Eu quero ver você correndo atrás de mim Você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Errei, não vou negar, nunca fui santo Te procurei para pedir perdão Você bateu no porto e minha cara desligou O velhão e nem quis me dar atenção Corri até pedir mais uma chance Você pediu pra mim te esquecer Agora que eu não tô mais te querendo É você quem vive pedindo pra eu voltar pra você Você sabe que eu te amo Eu não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo, de te perder Você sabe que eu te amo Eu não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo, de te perder Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Ei, ei, não vou negar, nunca fui santo Te procurei para pedir perdão Você bateu no porto e minha cara desligou O telefone e nem quis me dar atenção Corri até pedir mais uma chance Você pediu pra mim te esquecer Agora que eu não tô mais te querendo É você quem vive pedindo pra eu voltar pra você Você sabe que eu te amo Eu não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo, de te perder Você sabe que eu te amo Eu não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo, de te perder Ai, eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver